Como é que é, companheiros de infortunio? Era uma ponte ferroviária, que hoje... E como estão a ver aqui atrás, é o que resta do meu drone que ficou no fundo do rio. Como devem ter visto nos vídeos anteriores, eu tive um acidente com o meu drone. Também no vídeo anterior expliquei que contentei a DJI, estava indeciso, mas oferecia um 15% de desconto sobre o drone que eu perdi, mas apenas sobre o aparelho. E isto é o que eu tenho atualmente. Eu decidi, como disse no último vídeo, que iria substituir o drone que perdi por outro igual, para este resto de equipamento e acessórios que eu tinha, não ficassem órfãos. Portanto, o que é que está a faltar aqui, no meio destes acessórios que eu tenho? Está a faltar o drone, que já chegou, e por isso vamos ver o que enviaram. Paguei 500€. Este pack completo, neste momento, ainda está à venda à volta de 800€. Todos os outros drones melhores que este, são muito mais caros. Portanto, este é um drone que continua a ser incrível. Por isso, vamos isso. Vamos abrir isto. E aqui está, o substituto, o drone renascido das cinzas. Aqui está. O drone, eu acho que não se vende apenas os drones sem mais acessórios, mas a verdade é que esta caixinha está toda pipi. Há vemos drone, toda selada. Se isto vendesse, mas isto não se vende nem no site, que eu saiba, o drone só, por si só, não se vende. Vamos a ver o que é que tem dentro. Eu acho que é só o drone sem bateria, foi isso que foi combinado. Aqui está. Tal como esperado, é o drone sem bateria. O que é que há mais aqui? Deve vir aqui as hélices? Não. Também não traz hélices? Ah, não, não. Traz aqui, sim senhora, as hélices. Portanto, é o drone e as hélices. Portanto, parece estar tudo ok. É um drone novo, até porque cheirá novo. E por isso, vamos ter que pôr as hélices e experimentar o bicho. Compusemos aqui o ramalhete do Mavic. Foi um irmão destes, que ficou no fundo do rio. E pronto, fiquei com menos uma bateria. Para já, penso, não sabe. Já há problema ter duas baterias. Também nunca usei estes filtros aqui. Nunca tive essa necessidade, mas tenho que experimentar um dia destes. E pronto, e agora estamos a atualizar aqui o software, já com hélices, com bateria colocado. E ainda não está ligado aqui ao drone, porque o comando está a piscar. Portanto, ele ainda não está conectado ao drone. Ok, isto começou a apitar. Não tenho nenhuma edicação aqui. Porquê que está a apitar? Olha, não sei. Se está a atualizar o firmware, é porque já se está a queixar do comando. Despedeiros. Ah, mas nem está ligado aqui isto. Ah, eu não tinha isto ligado. Eu no drone anterior já tinha feito 171 quilómetros. Uau, 86 voos. Aqui a localização do meu drone ainda está a dar a localização do drone acidentado, ali no rio. Ok, vamos ver se já dá para fazer aqui a ligação ao drone. Mavic Air 2. Ah, cá, tem que fazer o pair. Pressão da powerband. Bom, então, durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E agora faço aqui o pair. Pumbas, está ligado? E agora sim, vamos ativar o drone. Vamos ativá-lo. Ativate. Está a reiniciar. Depois não esquecer que a seguir terei de calibra-lo. Tenho que fazer calibração para ter a certeza que está bem calibrado e depois não acontecer nenhum previsto em pleno voo. Só vou comprar um cartão de memória, desta vez um cartão de memória muito mais baixinho, porque 64 gigas chegam, porque eu cada vez faço um voo, dois ou três. Chego a casa e faço o download dos vídeos, porque chega suficientemente, provavelmente 64 gigas, porque cada voo deve sair à volta de, sei lá, uns 5 gigas, mesmo em 4K. Por isso não é por aí. E pronto, vamos aguardar pelos próximos voos. O Falcon Alex ressuscitou. Temos o drone de volta e vamos fazer aí mais, vamos voltar aí aos vídeos. Tenho que fazer um vídeo com o voo, ou inaugurar o deste drone, até para perceber se está ok. Tal como esperado, mandar um drone sem bateria, com as hélices e um drone novo, com mais dois anos de garantia, que dure mais que o outro, ou igual, porque até o outro durou dois anos, mas que não acabe como o outro no fundo do rio. Adeus, malta, até ao próximo vídeo. Adeus, malta, até ao próximo vídeo.